Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje com a Alessandra Dutta, nossa psicóloga, com o Yoda, um dos nossos jogadores e vamos falar um pouco hoje sobre o que aconteceu essa semana, essa fatalidade que infelizmente chocou muita gente no mundo inteiro Ale, como é o seu trabalho hoje na Red? Você pode falar um pouco pra gente qual é o seu impacto na vida dos meninos hoje? Bom, eu comecei a trabalhar com jogadores desde 2017, tenho 26 anos de carreira dentro da área do esporte tradicional e então desde 2017 eu fiz uma imersão nesse universo e aqui a gente faz todo um acompanhamento deles fazendo a preparação mental tanto para os jogos quanto também para a vida, porque trata-se de uma população jovem e que necessita também de orientação para poder dar conta aí de toda uma trajetória da vida deles, né? Yoda, o que você vê do trabalho da Le que reflete para você o quão importante é isso para o time? Cara, como a Le falou, ela já vem do esporte convencional e tudo que ela passa para a gente aqui dentro da Game House e na hora do campeonato, ela sempre faz analogia, ela sempre compara alguma coisa com o esporte que ela já trabalhava antes, então quem acompanha, que acompanha outros esportes, futebol, natação, vôlei, qualquer coisa em equipe ou sozinho, sabe que o LOL, não só o LOL, mas qualquer esporte, qualquer jogo online, CS por aí vai é muito parecido uma coisa com a outra, os dois andam lado a lado, então quando você quer jogar em alta performance tudo muda, você tem aquele momento de tensão, você precisa estar 100% focado, você precisa entender da sua ansiedade, do seu momento ali de querer ganhar ou não, das derrotas, como trabalhar em equipe que ainda não é um ponto principal que eu acho que talvez não tenha muito em outros esportes que tem aqui é o convívio na Game House, porque aqui a gente está por quase 24 horas junto, agora um ou outro tem a sua casa mas 2017 pra isso não era assim, tipo, há dois anos atrás, três anos atrás era muito diferente, todo mundo ali ficava internado naquela casa, então cada um tem a sua cultura, o seu jeito de viver, o seu jeito de lidar do dia a dia, e isso pode vir atrapalhado dentro do jogo também, né? Importante falar uma coisa que quando eu vim pra Red Canids, eu não conhecia nada de jogos eletrônicos nada, pra mim era um outro universo e conforme você vai conhecendo, você tem que ter um mindset bem aberto mesmo, porque é um mundo maravilhoso é um mundo que é tão bom quanto o dos esportes tradicionais então você tem convívio aqui em equipe, é um jogo que entretém, é um jogo que educa é um jogo que traz todo um trabalho de... você fica conectado com o mundo todo então videogame e saúde mental tem tudo a ver, é uma coisa muito importante pra falar pra vocês Em fevereiro, não sei se todos vocês viram, mas saiu uma pesquisa de Oxford falando da relação não existente entre violência e os jogos, né? Os videogames Alê, o que você acha sobre todo esse panorama que vem acontecendo de personalidades do Brasil e de mundo afora falando e relacionando esses dois mundos? Na verdade, existe ainda muito preconceito para com os jogos eletrônicos, né? E esses preconceitos acabam fazendo com que as pessoas, até profissionais da área da educação da saúde, de uma maneira leiga, né? Correlaciona o que acontece nos games com o que acontece na vida real Você tem, na verdade, tem que entender, as pessoas precisam entender que quem comete algum tipo de situação crime, que seja, ou algum tipo de atentado, que seja, são pessoas que já tem ou já desenvolveram um transtorno de personalidade Uma coisa é uma coisa, jogos eletrônicos é uma outra situação Pessoas com transtornos de personalidade também podem jogar futebol, também podem jogar handball, também podem jogar LOL Então, são situações que a gente vai encontrar numa sociedade como um todo Então, isso é importante a gente sinalizar Mas não há uma relação, inclusive nessa pesquisa que saiu Parece que somente 12% das pessoas que cometeram crime jogavam videogame Então, isso, quer dizer, não tem uma relação, né? É completamente equivocado quem pensa assim Ale, você com todo esse conhecimento, com toda essa experiência, você consegue ter alguma maneira de prever ou pelo menos antecipar, através de alguma reação, de algum comportamento desses adolescentes que têm esse alguma tendência? Eles têm alguma tendência a fazer esse tipo de, a cometer esse tipo de crime ou alguma fatalidade assim? Então, Iuda, na verdade, quando o crime acontece, é que as pessoas vão perceber, né? Aí você vai pegar a história dessa pessoa Sempre tem, já traz pistas, desde muito pequeno, algum tipo de desvio de comportamento Alguma coisa que denuncia que algo não está bem Só que nós não temos programas efetivos de saúde mental Um grande problema que nós temos na sociedade aqui é que a gente não tem programas educacionais Então, de preventivos de saúde mental Esse é um problema de saúde mental Então, a gente não tem preparo na escola, a gente não tem um preparo na família Para poder dar conta dessa situação Mas sempre tem, desde muito pequeno, alguns traços, algumas coisas que vão indicar O problema é que a gente só consegue olhar para isso na hora que a situação acontece É, um pouco, puxando um pouco para trás do que você falou do preconceito A gente enfrenta isso um pouco dentro da Red Quando a gente vai trazer meninos da base, por exemplo, que são menores de idade E muitos dos pais dessas crianças acabam vindo conhecer a Red e a empresa E acabam vendo que existe totalmente um mundo paralelo E realmente é um centro de treinamento É uma coisa estruturada, não é um menino que vai ficar aqui jogando o dia inteiro e pronto, é isso Não, a gente tem todo o preparamento, todo atleta tem a sua rotina E o que você acha disso, Ale? Você acha que o que os pais podem fazer hoje para poder realmente estar a par do que o filho está fazendo O que ele está a controlar sem poder interferir na vida da criança hoje? Eu acho que isso tem um pouco a ver até com a história da sua própria mãe A Adriana, quando ela começa a entender como que funciona o teu universo No início, eu vejo que os pais precisam primeiro estar disponíveis para os filhos O fato do cotidiano hoje pegar os pais, o estresse Mas a gente vai tudo para aquilo que é mais fácil Então é muito mais fácil a gente ter o filho dentro do quarto Ali jogando E a gente, sim, a interação E também tem uma outra situação Quando você tenta também interagir com esse adolescente Parece que vem uma barreira tão grande Que você acaba tendo até medo de conviver com o teu filho Naturaliza isso Entra no quarto dele Pergunta que jogo que é Tenta interagir com o jogo Tenta saber qual é esse universo Tenta falar um bom dia para o teu filho Como que foi o seu dia hoje Puxa, por mais que ele fale para você Ah, você está sendo chato Puxa, você precisa disso para poder ter essa conexão com o adolescente E aí, daí que as coisas começam a acontecer Acho que você pode até falar um pouquinho, né, Ilda? Eu acho que isso vem muito relacionado com a falta de informação E esporte, game é uma coisa muito nova Os meus pais, meus avós, eles até jogaram Mas aquele Atari, aquela coisinha mais tranquilinha assim Jogava uma horinha ali, parava Não tinha nenhuma coisa concreta Nenhum campeonato, nenhuma estrutura igual a essa Você não tinha essas coisas ainda Então, era muito difícil para eles Eu falo, brinco, né, com a galera Tenham medo de ser pai Porque deve ser muito difícil você ter um filho E aí ele começa a fazer algo que Exatamente assim O oposto do que você imaginava Ou ainda mais do que isso Algo que ele nunca ia esperar Que ele não tem conhecimento nenhum Então, a falta de conhecimento gera essa Essa barreira, né? Querendo ou não, pô, são os pais Eles querem as mulheres para o filho, né? Ele quer isso Então, eu acho que você tentar aprender Você tentar estudar Não jogo, mas sim conversar com o seu filho É a chave Porque eu tenho certeza que O filho vai querer compartilhar aquela coisa com o pai É muito bom E uma coisa também que tem que entender Que os jogos eletrônicos São jogos muito atraentes E entretêm Então, ele é um entretenimento Os adultos de hoje Foram os jovens que jogavam videogame Então, os adultos que vão para os seus trabalhos Quando voltam, estão estressados O que eles fazem? Eles pegam o videogame e desestressam ali Então, é uma forma de entreter Então, existe um entretenimento E existe o esporte profissional Então, o profissional do game Que esse daí vai trabalhar em cima de performance E existe aquele que, na verdade Vai usar Aquelas pessoas que têm algum transtorno Ela vai usar, talvez, esse tipo de situação Para poder legitimar alguma ação dela Mas isso você pode estar usando também um esporte Você pode estar usando um filme Você pode estar usando uma revista Uma imagem, quer dizer Buscando alguns recursos Para poder legitimar Às vezes, uma ação transtornada Então, uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa E é legal falar também, né, Fia? Que nessa pesquisa Ficou realmente legitimado ali também A não relação de violência Com os jogos eletrônicos Então, isso é muito importante Isso que a gente está falando aqui É uma coisa que tem que ser proliferada Tem que ser realmente divulgada Porque jogos eletrônicos Tem tudo a ver com o dia a dia E um dia a dia muito gostoso Um dia a dia muito bacana E que leva muitas pessoas hoje Ao mercado de trabalho E eu queria parabenizar a comunidade de game Não só de CS, de LoL Mas de todo mundo Eu percebo que é todo mundo muito unido E sempre que acontece algum comentário negativo Alguém que vem de fora E fala alguma coisa errada Sobre o nosso meio Que não conhece Ou por preconceito Ou porque realmente não entende Sempre vem lá a comunidade E bate de frente E mostra que não é bem assim E eu acho que é muito legal Eu acho que a gente tem que continuar Movendo junto A gente tem que continuar Mostrando para a galera Que a gente vive disso A gente se encontrou aqui E isso vai continuar E vai continuar crescendo E não vai parar nunca E eu queria pegar esse tópico E perguntar para a Lê Como que a gente pode fazer isso De uma maneira saudável E construtiva Ao ponto de conseguir abrir a mente Dessas pessoas que não entendem ainda Geralmente pessoas Que não tiveram acesso Ou pessoas que já são mais velhas Que não tinham isso E agora estão começando A entrar nesse mundo novo Qual a dica que você dá para a gente Para a molecada Ou para o adolescente Que quer mostrar para os pais Por exemplo Ou para algum amigo próximo Eu acredito que assim Vindo do adolescente para os pais Abra um pouco o seu quarto Para os seus pais Entende? Abra o teu quarto Abra o teu coração Conversa Dialoga Tudo que um pai E uma mãe quer É esse diálogo Às vezes eles não tem Não tem manejo para isso Então muitas vezes Esse é o nicho Que vai ter que vir Do adolescente para os pais A partir de vocês Exatamente Exigir que eles façam Essa interação com vocês É porque não dá magicamente Para fazer Então vocês vão ter que Pegar esse pai Pegar essa mãe Colocar um pouquinho No quarto de vocês Mostrar como que se joga Mostrar a comunidade Mostrar vídeos É com informação Que vocês vão quebrar Muito preconceito Lembrando também Que tudo que é demais Faz mal Tudo tem seu limite Tudo tem seu extremo Tudo que é no extremo Sempre faz muito mal Então não adianta Você querer mostrar Para os seus pais Que vocês podem Ficar jogando 16 horas 18 horas por dia Porque faz mal Então sempre ser dosado Tudo tem que ser dosado Isso acontece Olha Treinar demais no esporte Faz mal Treinar videogame Demais faz mal Eu espero que vocês tenham gostado É um pouco de informação Para esse mundo É um pouco de informação Para os pais de vocês É um pouco de informação Até para vocês mesmos Espero que vocês tenham gostado Do bate-papo Foi uma coisa mais descontraída Esperem por mais desses Desmistificando um pouco Dos assuntos Que aparecem No nosso dia a dia Fica aqui Nossos pesares Para as famílias Envolvidas em todos Os atentados Não só do Suzano Mas também da Nova Zelândia É isso galera Obrigado Tamo junto Até o próximo vídeo Até Até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí